Na região nordeste mineira, a Polícia Militar Rodoviária não registrou ocorrências com vítima fatal durante o feriado da Semana Santa. A volta para casa foi mais tranquila nas rodovias que cortam os vales do Mucuri e do Jequitinhonha. A Polícia Militar Rodoviária registrou acidentes com baixa gravidade durante a Operação Semana Santa, encerrada a zero hora desta segunda-feira. Em relação ao carnaval, nós não tivemos graves acidentes com mortes na região. O fato negativo foram as ocorrências envolvendo embriaguez ao volante. Tivemos um preso, tivemos seis motoristas que realizaram o teste e não constataram o crime e tivemos vários motoristas que se recusaram a soprar o aparelho mais conhecido como bafômetro. Lembrando que as consequências são as mesmas. Quase 3 mil de multa e processo de suspensão da CNH. Nós atribuímos esse feriado consideravelmente tranquilo ao trabalho conjunto dos nossos policiais militares rodoviários que ficaram o tempo inteiro nas rodovias e do apoio da imprensa, que sempre divulga as orientações com antecedência, advertindo a população tanto em relação ao grande movimento de veículos quanto à situação das nossas rodovias. Ainda de acordo com a polícia, no último feriado prolongado deste ano, que foi o do carnaval, sete pessoas perderam a vida. Na Semana Santa, as ocorrências que ganharam destaque foram as de uma combinação que nunca dá certo, álcool e direção. Já nas estradas federais, no percurso entre Frei Inocêncio até Divisa com a Bahia, sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone, apenas uma ocorrência grave foi registrada. Um carro de passeio bateu na traseira de um caminhão-prancha que fazia a remoção de um veículo com defeito no local. A PRF, tanto a perícia, está analisando as reais causas desse acidente, mas a princípio sabe que trata-se de um atropelamento seguido de colisão com um objeto estático. Contextualizando, um automóvel apresentou problemas mecânicos, esse acidente aconteceu na noite do sábado, às 22 horas e 50 minutos aproximadamente, no quilômetro 323 da BR-116, próximo à cidade de Campanário. Para a PRF, o ideal é que não aconteça nenhum acidente grave. Podemos até comemorar, foi muito movimento, que teve só um acidente. Não, a PRF não comemora porque teve uma morte. Como falei, a meta da PRF é que não tenha nenhuma morte, nenhum acidente grave durante feriados prolongados.